Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo. O qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero. Cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para a minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o Universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciável ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que julguei como ruins. Hoje entendo que eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço pelo amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão. Eu sou grato por toda forma de vida e por estar vivo. Sou grato às infinitas possibilidades que o universo transborda em formato de bênçãos em minha vida. Sou grato pelo acordar e pelo adormecer. A cada respirar, sinto gratidão por este presente chamado vida. Sou grato pelas pessoas que, direta e indiretamente, fazem e fizeram parte da minha vida. Sou grato às oportunidades que recebi ao longo da jornada em minha vida. Vibro em gratidão por saber que tudo o que desejo já está sendo resolvido na ordem divina. Agradeço pela oportunidade de poder sonhar, desejar e realizar. Sou grato por minha dedicação, inteligência e capacidade que me guiam no caminho das possibilidades. Sou grato por minha vida e pelo ar que respiro. Sou grato por ver o lado positivo em toda situação que acontece em minha vida. Sou grato, abençoado e amado. Sou grato pelo alimento e por compartilhar do alimento junto à minha família. Agradeço pelo amor recebido, pela felicidade vivida e pela abundância merecida. Agradeço aos acontecimentos que joguei como ruins. Hoje entendo que, eu sou quem sou e sei o que sei, pois estes acontecimentos me ajudaram a expandir ainda mais minha consciência. Sou grato por enxergar beleza, harmonia, prosperidade e bondade em tudo ao meu redor. Agradeço o amor recebido e pela capacidade de dar amor. Sou grato pelo meu lar, minha família e meus amigos. Agradeço cada momento vivido e experienciado ao lado das pessoas que amo. Sou grato pelos desafios e obstáculos que me transportam para o sucesso merecido. Agradeço por ter consciência de que tudo em minha vida acontece com o único propósito de evoluir e expandir como ser humano. Agradeço pela natureza, os rios, os mares, o vento, as árvores e os animais que fazem parte do todo, o qual eu também faço parte. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver neste mundo sensacional, abundante e próspero, cheio de boas experiências que mereço viver. Sou grato por saber que tudo o que desejo para minha vida já está sendo resolvido na ordem divina. Gratidão Para contribuir ainda mais com a sua expansão de consciência, eu vou indicar a leitura do livro Os Códigos da Manifestação. Uma jornada de conhecimento para desbloquear o verdadeiro poder da sua mente e manifestar a vida que você merece ter. É só clicar no primeiro link da descrição para saber mais. É só clicar no primeiro link da descrição para saber mais.